Olá alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 3 da disciplina de ensino de artes. Nesta unidade aprenderemos sobre o processo didático e as múltiplas dimensões da arte. Compreenderemos a importância do ensino das artes visuais na escola e saber como realizá-lo de maneira adequada. Identificaremos os elementos construtivos da música e ampliar o conhecimento do professor educador na área. Conheceremos o histórico da dança no mundo e sua adequação pedagógica para aplicação prática e teórica na escola. Distinguiremos o teatro profissional da prática do jogo dramático na escola e aprofundar o conhecimento do professor quanto ao processo de ensino e aprendizagem do tema. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine todos os aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos, como você já pode perceber. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais!